Acordar cedo, vir para a escola, vestir sua roupa, calçar as sapatilhas e arrumar o coque. Esta é a rotina de várias crianças que participam do projeto de balé no Clube do Menor, aqui no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Para as professoras, este projeto, que se iniciou no primeiro semestre deste ano de 2024, traz vários benefícios para as crianças. A dança, ela proporciona para a criança um desenvolvimento físico, motor, cognitivo, emocional, social, afetivo. Então, assim, são muitas competências que a dança traz, e assim, ter uma vez na semana, elas têm uma vez na semana. A gente está vendo ao longo do tempo a sementinha sendo plantada, a disciplina, a coordenação, as crianças saem mais motivadas, porque a gente trabalha um balé pedagógico, educacional mesmo. Não só a dança em cima, coloca uma música ali e deixa dançar. A professora Tamires Rosa está aí no balé desde os 9 anos, e ela atende 3 turmas uma vez na semana aqui no bairro São Geraldo. A família é nossa base, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem um suporte muito bacana aqui com o Clube do Menor, né? Eles têm essa questão da disciplina, em trazer os pais para perto das crianças, porque as crianças sentem falta disso. Então, são crianças que têm uma seleção, né? Não é qualquer criança que participa. Tem que ter essa proximidade dos pais, porque a gente precisa da ajuda, né? Isso é benéfico tanto para a criança, quanto para a família, quanto para a escola. Patrícia e Terezinha ajudam muito a crianças a desenvolver o movimento delas. Elas ficam mais espertas, né? Para fazer as coisas, pular, para andar. E eu acho muito importante essas aulas que elas têm aqui na escolinha. Sua filha gosta? Como que ela fica quando você tem que trazer ela para cá, já arrumar ela, quando ela está se preparando? Nossa, ela fica toda contente. Na hora que acorda, ela já fala, mamãe, vamos para o balé. Então, chega aqui, ela já vai pegar a roupinha dela e já se troca e fica toda feliz. Depois que elas ganharam roupinhas, como é que foi? Nossa, todas as crianças ficaram muito felizes que eles ganharam agora nesta terça-feira. Então, eu ajudei a arrumar todas as crianças e, nossa, eles ficaram muito, mas muito felizes mesmo. Natalia Ferreira da Silva representa muita coisa, porque muita, não só daqui do bairro, mas muitas pessoas não têm condição de colocar na escolinha, os horários às vezes não batem. E aqui, nossa, foi uma novidade, ela nem dorme. No dia que, já na quinta-feira, ela já pergunta, ela nem dorme. Ela desenvolveu muito o corpinho, tudo, movimentação. Muito importante. Ela já fazia aula de dança a primeira vez? Como que ela está se adaptando? Não, ela não fazia ainda, não. Ela gostava de assistir muito o YouTube. Daí, ela achava que ela era bailarina lá em casa, mas na hora que eles ganharam a roupa, nossa, foi aquela felicidade. E o que você acha que isso traz de benefícios para as crianças? Ah, eu acho que é todo tipo de benefício, né? Desde a criança já crescer, sabendo de alguma coisa, interessando por alguma coisa. Desde, como eu falei, movimentação, porque nessa idade é super importante brincar, mexer. E, nossa, agora ela chega lá em casa, ela coloca o balé o dia inteiro. Nessa feira, você pode esquecer. Depois da aula, é a mesma coisa. O Clube do Menor funciona neste prédio, que fica ao lado da Policlínica do bairro São Geraldo. Além das aulas de balé, aqui no clube, as crianças participam de outros projetos, além das aulas. Um desses projetos tem como objetivo unir as famílias, principalmente em uma área com alto nível de vulnerabilidade. Além das aulas de balé oferecidas, nós também ofertamos o Brinque Família, que é um projeto no qual a criança participa juntamente com o responsável, também no contraturno escolar, e no qual desenvolve a coordenação motora, habilidades. Essa parceria entre escola e família é muito bem vista para todos, porque tudo isso reflete a parte cognitiva da criança em sala de aula. Então, o objetivo maior é o estreitamento de vínculos entre pais e filhos. O Clube do Menor atende mais de 230 crianças, de 2 a 5 anos e 11 meses de idade, e que moram no bairro São Geraldo. A escola funciona no período da manhã, tarde e também no período integral. A associação é filantrópica e está aberta a todos os tipos de doações, como explica a diretora Maria Lúcia. Nós temos aqui canais, por exemplo, onde essas doações poderão ser feitas através do teledoação, através também do nosso CNPJ, nós recebemos doações aqui para a instituição, e também recebemos no local. Essas doações no local, geralmente, elas vêm através de cestas básicas, roupas, brinquedos, que vão aí, de uma forma direta ou indireta, beneficiar as nossas crianças. Quando eu falo indireta, porque muitas vezes nós revertemos algumas doações que recebemos do vestuário, é para o bazar. Aí esse bazar vai trazer para a gente recursos onde vai aumentar as nossas rendas. A dança, para mim, é um alimento para a alma. Eu costumo dizer que eu rego almas através da dança, né? E para as crianças, é algo que elas vão levar para a vida inteira. Como eu falei, não só desenvolve agora na parte da infância, mas as competências que a dança desenvolve na infância, elas levam para a vida toda, para a vida adulta, a socialização, o cognitivo. Então, assim, são inúmeros, inúmeros benefícios mesmo. Estamos aqui, situados aqui no São Geraldo, e abertos não só para as doações, mas também para todas aquelas pessoas que sentem a necessidade e se sensibilizam, sim, com a causa, venha nos conhecer. Será um grande prazer recebê-los.